Uma abordagem no bairro Shopping Park, setor sul de Uberlândia, resultou em uma prisão por receptação. O suspeito é Matheus Racknatton Joaquim Mota, de 19 anos. Os militares estavam em patrulhamento na rua Ana Valentina Nogueira, quando viram dois homens em atitude suspeita. Realizaram a abordagem e um deles estava com o celular roubado. Foi verificado que um deles possuía um celular. Pegamos de imediato o número de identificação do celular, o e-mail, e foi verificado que o celular era produto de crime em data passada. Diante dos fatos, demos voz de prisão e conduzimos ele até a 16ª Delegacia de Plantão. O roubo do celular aconteceu há menos de uma semana. O suspeito disse que comprou o aparelho e que não sabia que era roubado. Mas a PM suspeita que Matheus possa ser o autor desse e de outros assaltos na região. O celular era roubado, não sabia que era roubado. Como que você conseguiu esse celular? Comprei, paguei R$ 400 nele. Você faz muito isso também, compra esse celular para revender? Não, não, não faço não. Essa questão de arma de fogo? Não mexo com isso também não, esse é grupo de WhatsApp, né? E as características batem. Infelizmente, a gente não pode afirmar com toda certeza que seria ele. Mas foi relatado no BO e assim o delegado vai tomar suas conclusões.